Hábitos simples podem promover mudanças significativas na qualidade de vida das pessoas. Um deles é a mastigação. Sim, a mastigação é importante. Comer vagarosamente e mastigar os alimentos diversas vezes está ligado a uma vida equilibrada. Raquel mastiga bem os alimentos antes de engolir. O hábito veio desde a infância, com a influência da mãe. Isso veio da minha mãe, ela que me ensinou a ter uma boa alimentação, mastigar bem os alimentos, até mesmo pela questão do sono. Porque quando você se alimenta bem e tem uma boa mastigação, você consegue ter uma boa noite de sono. E eu tinha muita insônia quando era criança. E hoje, na minha fase adulta, eu já não tenho mais. Uma pesquisa recente realizada na China comprovou os benefícios que Raquel já conhecia. Com uma surpresa, mastigar cerca de 40 vezes antes de engolir a comida pode significar uma ingestão calórica 12% menor. Será? A pesquisa ainda revelou que as pessoas que mastigam mais vezes têm níveis diferentes de dois hormônios relacionados ao apetite no sangue. Conversamos com especialistas para saber o que eles pensam sobre a pesquisa. Isso é muito relativo, porque cada pessoa tem uma musculatura diferente, mulheres, homens. E também dentição, tem a ver com a questão da dentição. Como os teus dentes são eficazes, qual é o nível de eficácia da tua mastigação. Porque quando você mastiga mais, você acaba comendo e ingerindo menos alimento. Então, no que você ingere menos alimento, você tem uma redução calórica daquela alimentação. Então, sempre que eu mastigo bem, eu acabo dando uma mensagem, dando tempo de mensagem do meu cérebro para ele emitir a mensagem de saciedade no tempo correto da minha ingestão. E aí eu diminuo essa quantidade calórica. Depois de ouvir quem entende do assunto, não adianta questionar. Portanto, na hora de comer, é bom esquecer a pressa. Faça seu prato e respire fundo três vezes antes de começar a comer para baixar o estresse. Repouse os talheres a cada garfada que leva à boca e só segure-os novamente quando o alimento transformado em pasta for engolido. Enquanto estiver treinando para comer devagar, vale descansar as mãos sobre as pernas enquanto mastiga. Pronto! Agindo assim, você terá a garantia de uma boa digestão dos alimentos e muito mais. Agindo assim, você terá a garantia de uma boa digestão dos alimentos e muito mais.